Consegui! Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a certificação, porque que ela é tão rara no Brasil, vou falar quanto que ganha o Quant, o que me motivou a fazer, quais foram as dificuldades que eu tive durante a jornada, quais são meus planos futuros agora e se valeu a pena ou não o investimento. E quero deixar bem claro que eu não tenho nenhum vínculo com o CQF Instituto, sou apenas aluno, também não tenho nenhum vínculo com nenhuma instituição financeira, então eu vou falar que é 100% sincero, totalmente isento, tá? O que torna essa certificação tão rara e difícil? Então, o CQF é uma certificação financeira, né, reconhecida mundialmente e voltado pras finanças quantitativas. Atualmente existem 74 brasileiros apenas com esse certificado e eu destaco aí quatro pontos, né, que tornam ele tão único, tá? Primeiro com relação à barreira da língua, né? Então você tem aí que as aulas, né, os livros, todo o material, as provas, os trabalhos também, eles são todos feitos em inglês. Então é importante ter um conhecimento do idioma para tirar a certificação. O segundo ponto é com relação à matemática, né? O CQF ele exige uma matemática de nível superior, né? A gente tá falando aí de cálculo diferencial integral, equações diferenciais, probabilidade também. O terceiro ponto é com relação à programação. Então é fundamental que você saiba programar, tá? A linguagem de programação oficial é o Python, né? E as provas, né? E o trabalho final, além do relatório em texto, você precisa entregar também o código-fonte, né? O código-fonte que você desenvolve, entregue também junto com os relatórios, tá? E o quarto ponto é com relação ao custo, né? Não é um programa tão barato. Se você pegar o programa completo, né, que dá direito aí a todas as aulas, ao material e aos livros também que eles enviam, e também dá direito a fazer as provas, né? Então hoje em dia ele tá saindo por cerca de 11 mil dólares, né? Então cerca aí de um pouco mais de 50 mil reais. Então esses são os pontos aí que eu destaco, porque que o CQF é tão único. O que te motivou a escolher o CQF? No Brasil a única opção seria o mestrado profissional no IPA, eu acabei descartando, até pelo fato de ter que mudar para o Rio de Janeiro, né? E pra mim isso aí não seria uma opção. E além de que, olhando ali o programa do IPA, eu acho que ele tá um pouco desatualizado, né? Eu vi que foca mais no Quanti Clássico. E já o CQF, ele atualizou aí nos últimos anos, né? Além do Quanti Clássico aí, que é ligado mais à matemática, né? Posso oferecer também um Quanti mais moderno, né? Ligado aí à computação e ao aprendizado de máquina. Outra opção seria mestrado no exterior, né? Tem ótimos programas nos Estados Unidos, mas aí entra a questão de ser presencial também, né? Ter que mudar. Desvantagem também é que são bem mais caros, né? A gente tá falando aí algo em torno de 50, 100 mil dólares. Além do que também são bem concorridos e é necessário também prova de proficiência, né? Então, colocando aí tudo na balança, eu acho que o CQF aí foi uma escolha natural pra mim. Quanto ganha um Quanti? A remuneração é um aspecto bem interessante, né? Dessa carreira também. Se der uma pesquisada na internet, você encontra aí os números, né? Você vê que o salário inicial aí em empresas americanas tira em torno aí de 100, 100 mil dólares por ano. Como é o programa do curso? O programa principal, ele é composto por seis módulos. Mas antes de iniciar o programa, existe um curso de nivelamento, né? Esse curso é dividido em três áreas. Finanças, matemática e programação. Então, você faz o curso e aí quando você se sentir preparado, você faz essa prova de nivelamento que é obrigatória pra entrar no programa, né? A prova que eu fiz eram 26 questões de múltipla escolha. É basicamente de matemática, acho que é probabilidade. Eu gastei aí umas nove folhas de caderno pra resolver, eu lembro. E aí, após a aprovação dessa prova, você finalmente entra aí no programa principal, né? O módulo 1 seria o módulo de fundamentos das finanças quantitativas. Então, você vê muita matemática aplicada, né? Fálculo estocástico, equações diferenciais estocásticas. É um módulo aí bem puxado, né? Ele não tem uma prova específica, né? A primeira prova é a partir do segundo módulo. Então, no módulo 2, você entra aí na parte financeira. Você tem teoria de portfólio, otimização de portfólio, CAPM. Então, nesse módulo, você faz a primeira prova. A minha prova, eu achei a prova mais tranquila de todas. Foi essa primeira prova, né? Ela teve questões mais relacionadas a cálculo de risco. E aí, o módulo 3, já é um módulo bem mais difícil, né? Volta a ficar difícil. O módulo 1 é difícil. O 2, eu achei um pouco mais tranquilo. E o 3, ele começa a ficar difícil novamente, né? No módulo 3, eu vi questões relacionadas a Ken Shows, especificação de opções, né? Teoria de Martingais, simulação de Carlo. Enfim, e a segunda prova é justamente desse módulo 3, né? A prova, ela diz, eu lembro, sobre especificação de opções exóticas. Então, você tinha que desenvolver um programa em Python para o cálculo, para a especificação das opções, né? Para o cálculo dessas opções. O módulo 4 é o módulo, o primeiro módulo de Data Science, aplicado para finanças, né? Ele é um módulo dedicado ao aprendizado supervisionado. A terceira prova, ele está baseada nesse módulo. E para mim, essa foi a prova mais difícil, né? Foi a prova mais extensa também. Eu lembro que eu gastei uns 14 dias seguidos para fazer essa prova. Ela tinha duas partes. A primeira parte aí, tinha que fazer uma previsão de retornos, utilizando vários algoritmos de Machine Learning. E a segunda parte era uma parte mais matemática, né? A gente tinha que desenvolver a matemática de um regressor logístico, tá? O módulo 5 já é o segundo módulo ali de Machine Learning. Já pega a parte de aprendizado não supervisionado e também aprendizado por reforço. E o módulo 6, fecha o programa, é quando a gente estuda modelos para renda fixa e crédito. Nossa, quanta coisa! E qual o tempo necessário de estudos? As aulas, elas são ao vivo, né? E online também. Elas acontecem geralmente às 14 horas de Brasília. E no dia seguinte, a gravação da aula, ela fica disponível na plataforma, né? Então, dependendo da semana, são entre duas a quatro aulas por semana. Cada aula tem em torno de duas horas. Então, para acompanhar o curso, eu gastei cerca de 8 a 16 horas de estudo semanal, né? Aí inclui aí o tempo para assistir a aula, para estudar o material, para fazer os exercícios. E como é dividida a pontuação? As avaliações são rigorosas? Quanto tempo para resolver as provas? Bom, cada uma das três provas valem 20 pontos, e o trabalho final vale 40 pontos. Se são rigorosas, é... Bom, digamos que sim, né? Eu não tirei nota máxima em nenhuma das provas. Que o critério de correção seja rigoroso, sim, né? A única prova, que eu multiplico e escolho é a de nivelamento. As outras são todas questões abertas. Você tem cerca de duas semanas para resolver cada prova. E para ser aprovado, para tirar a certificação, você precisa obter, no mínimo, 60% em cada prova, e 60% no trabalho final também. Como foi o trabalho de conclusão de curso? Você podia escolher entre quatro temas, né? A construção de portfólio, o primeiro deles, com visões, com variança robusta. O segundo tema foi deep learning, para séries temporais. O terceiro tema foi projeto e backtesting de estratégias de trading, um short. E o quarto tema foi o spread de crédito, uma cesta de produtos. Então, são temas aí bem interessantes para desenvolver o trabalho final. Quanto tempo levou desde a inscrição até obter a certificação? O curso em si, ele dura seis meses, né? Eu me matriculei antecipadamente, foi em março de 2021. Aproveitando o desconto, o matrícula antecipada, e para mim, já estudando também o curso de nivelamento. Então, o processo, para mim, como um todo, durou aí cerca de um ano, é para obter a certificação. Quais foram suas maiores dificuldades? O mais difícil, realmente, é a parte de matemática, né? Tem que estar bem preparado mentalmente. Eu entrei bem animado no curso, mas eu já tinha uma noção, né? Que seria difícil, mas mesmo assim, acabei fraquejando aí um pouco ao longo do caminho. O curso é extenso, é complexo, né? O conteúdo ali é complexo. E ele é entregue num período muito curto de tempo, né? Então, eu acabei... Isso acabou gerando algumas situações que eu pensei em desistir ao longo do caminho. Mas ao final, assim, mesmo gostando muito do tema, né? De finanças quantitativas, de programação, eu realmente terminei ali mentalmente exalto. Após eu terminar ali o trabalho final, eu acredito que tenha ficado ali, sei lá, quase dois meses sem querer ver uma linha de Python na frente. Quais são seus planos agora? É, por enquanto não pretendo me candidatar a nenhuma vaga no mercado. Meu foco vai ser no canal aqui do YouTube. Enquanto vocês estiverem por aí assistindo os vídeos, eu vou estar aqui produzindo, né? Eu sei que muita gente anseia, às vezes, por uma abordagem mais técnica, mais profunda, mas às vezes isso não é possível, né? Eu até tento trazer uma profundidade maior aí do que a maioria dos canais, mas tudo tem um limite, né? Não adianta tentar brigar com o algoritmo aqui do YouTube, né? Acha que valeu a pena? Ah, valeu sim. O nível mais profundo aí da ignorância é você nem saber que não sabe, né? Durante esse período aí do CQF, eu percebi em alguns momentos esse nível de ignorância. Então, foi incrível aí ter acesso a esse mundo completamente novo, né? Quais dicas você daria para quem está pensando em fazer o curso? Uma dica que eu daria é saber programar em Python, né? Antes de entrar no programa. Então, conhecer a linguagem, as principais bibliotecas de Data Science vai facilitar bastante, né? Porque durante o programa você não tem tanto tempo assim e é muito conteúdo. Então, é uma coisa a menos que você tenha que se preocupar, né? Eu acho que é interessante começar a aprender Python antes de entrar no programa. Qual mensagem gostaria de deixar para quem quer seguir o mesmo caminho? Enfim, se você... A mensagem que eu posso deixar aqui e você pensa em fazer isso da sua vida, né? Vai fundo que no final vai valer a pena. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E está aparecendo na tela agora uma playlist onde eu falo mais sobre o CQF.